Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, toda descabelada porque eu acabei de chegar da academia. Eu contei pra vocês no último vídeo que a gente começou a fazer academia semana passada, já vai fazer duas semanas. Então eu tô pegando firme pra poder emagrecer, né, de vez. E é isso, gente. Eu vou gravar pra vocês o vlog nessa segunda-feira. Hoje é... Hoje é 13 de janeiro, segunda-feira, e eu vou começar a gravar esse vlog pra vocês dessa manhã de segunda, eu dando uma limpadona aqui em casa, mostrando todos os detalhes pra vocês, tá bom? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e bora conferir. Vou mostrar pra vocês a situação da minha casa. O meu quarto tá todo desse jeito, ó. Roupa na cama, uma bagunçada, tênis no chão. A sala tá até mais um pouquinho mais tranquila, né, só organizar mesmo. E jogar fora algumas coisas. O pretão tá ali, né, preto? Loki. Loki. A cozinha está esta baderna, ó. Principalmente aqui no negócio, cheio de garrafinha de água vazia. Vazilha pra lavar. Aqui no escritório. Aqui no escritório esse ano, gente, eu vou dar uma mega repaginada aqui. Me dei dicas de decoração, essas coisas aqui. Eu vou tirar essa cama daqui. Vou tirar essa cortina daqui também, comprar aquela cortina de escritório, sabe mesmo? Pra ficar um ar mais rústico mesmo por aqui. E vou comprar também aquelas prateleiras MDF pra colocar as maquiagens também. Da loja. Aqui nesse quarto aqui, vai ter uma pincelzinha. Gamora. Nesse quarto aqui, gente, tem essa pincelzinha que a gente arrumou. A gente adotou essa pincelzinha aqui semana passada. Vai fazer uma semana que ela tá aqui em casa. Gamora. Ó. Coisa linda da mamãe. Ela já cresceu bastante. Aí a gente tá deixando ela aqui nesse quarto. Por ela ser filhotinha, pra ela não fugir, né? E aí ela tá ficando aqui. Ela já tá acostumado com a gente. Aí tem que arrumar aqui. Colocar a areia dela lá fora pra poder secar. É, catar os residinhos dela. Né, princesa? Né, lindona da mamãe? E limpar aqui também, né? Banheiro, eu tenho que dar uma mega faxina nele também, gente. A gente tá precisando já. Ó, vou trocar. Vou ver se eu troco os tapetes, não sei se eu vou trocar. Mas é isso. Então bora conferir esse dia comigo, que tem bastante coisa pra fazer. Bora lá. E aí O que é isso? 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 Tchau 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 Bom, Minas, pra finalizar, eu vou vir agora com esse aromatizador de ambiente. Deixa eu focar aqui. Ó. Ele é da Avon, gente. Ele é novo. Ele é de macia de algodão. Muito gostoso. Testem. Tem várias dragâncias. Tchau Vou dar uma borrifadinha aqui, ó. E já ir mostrando pra vocês como é que ficou tudo. Ó. Aqui ficou a camomadinha. As coisinhas. Aqui na sala já tem uma gata morrendo ali. Aí eu já venho e jogo aqui, ó. Aqui, ó. Fica tudo certo. A cozinha. Também toda limpinha. Banheiro. E aqui, ó. E aqui é onde a gamora tá ficando. Só colocar agora a areinha dela. Mas eu vou deixar mais um só. E é isso. E é isso. Estou morta de cansado. Mas agora eu já vou finalizar esse vídeo e começar a fazer almoço. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fico com Deus. Um beijão. E tchau, tchau. Tchau, tchau.